A polêmica mais recente, talvez a mais chocante para o casal, envolve o jornalista Evaristo Costa. Um comentário de Evaristo dizendo que mãe é quem cria, abalou ainda mais a influenciadora. Nunca julgue uma mãe. Mãe é mãe, ela sempre vai fazer o melhor pelo seu filho. Zé Felipe, filho do Leonardo, também se indignou com as falas do ex-apresentador e xingou mesmo. Muita gente querendo vir falar, achando que atrás da internet a gente fica muito grandão, né? Fala o que quiser e as paradas não é dejeitão. Muita gente folgada, chega atrás de perfil aqui, fica falando xing e na cara não fala. E como mãe é mãe, Margareth Serrão também saiu em defesa da filha e soltou um verbo contra o jornalista. Tem gente que é tão ordinária, tão ordinária, que levanta e fala assim, De quem eu vou estragar o dia hoje? De quem eu vou falar mal? Pra quem que eu vou destruir o dia hoje? Esse tal de Evaristo aí, Evaristo Costa, Evaristo... Tem coragem de falar isso da minha filha, a Virgínia? Uma super mãe, uma mulher hiper mega, trabalha, dá conta do trabalho, uma excelente esposa, uma excelente mãe. Você não sabe de nada, cara. Você não convive com ela, o dia a dia dela. Como é que você tem coragem de fazer uns comentários? Tô uma idiota. Evaristo usou as redes sociais para se desculpar. Já pedi desculpas de forma genérica, mas estou aqui para direcionar minhas desculpas a vocês. Toquei numa ferida que não deveria, sem conhecimento, e quem sou eu ou quem somos nós para julgar as escolhas de cada um? Principalmente em relação à criação dos próprios filhos. Minha intenção não foi ofendê-los. Como notei que ofendi, peço desculpas. E você de casa, o que acha dessa queda de braço entre o casal e os críticos da web? O que está rendendo essa história, gente? Quero ouvir vocês. Gabi, vamos lá que vai dar treta aqui. Gabi, conta, né, Gabi? Conta primeiro. Conta primeiro. Se vocês pudessem ouvir aquilo que estava acontecendo... Não, ela quer contar, ela contou que ela também foi criada por uma babá. Não, eu não fui criada, Léo Dias, por babá. A minha mãe, Renata, cuidou de mim e do meu irmão, largou, com a profissão, largou tudo. Mãe, pega o Léo Dias, depois quer acabar com o problema, tá? Mas aí, quando você foi para a Inglaterra... Mas a minha mãe teve ajuda, sim, por um tempo. Acabou sendo um curto período de tempo, mas era uma mulher incrível, arrô, que mora no meu coração, mas que jamais substituiu o papel da minha mãe. Toda mulher que puder, toda mulher que pode, tem condição financeira, vai querer o auxílio de uma babá. Porque não é fácil criar uma criança sozinha. Não sou mãe ainda. E a Gabi falou isso lá no camarim. Ela não vai ter filho se não tiver condição de pagar uma babá. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Léo Dias, eu falei que nesse momento da minha vida, trabalhando, por tanto que eu estou trabalhando, eu não poderia ter filho se eu não pudesse contar com a ajuda de uma creche, uma babá. Assim, são profissionais. Vamos falar a verdade? A Virgínia, ela só pode ser essa empreendedora, essa empresária de sucesso, porque ela tem ajuda. Senão, não dá. Eu posso colocar uma filhinha aí ou não? Eu, Gabriela, não conseguiria ser uma baita mãe e também ter um emprego se eu não tivesse ajuda. Não daria. Agora, vamos falar a verdade? Mulher é criticada quando larga o emprego para ser sua mãe. Mulher é criticada quando tem babá e resolve ainda ter um emprego. Mulher é criticada o tempo todo. Cansa. Fala, Gabiela. Quanto, conta aí, fala aí, fala aí a sua opinião. Não, cara, eu acho o seguinte, ó, eu penso parecido com você. Eu acho que não dá para a gente romantizar também e cai muito sobre as mulheres, né? Tem essa também, né? E a mulher para muito tempo da vida, de fato. Eu vou me deixando para o final e a Isabelle também, que a gente é mãe, então a gente fala outra coisa por último. Eu não sou pai ainda, realmente, de fato, mas acho que esse fardo sempre cai sobre as mulheres, dessa questão de parar no meio profissional para cuidar da criança. Eu não romantizo não ter babá. Eu acho que se você puder ter uma pessoa para ajudar, com certeza vai ser legal, com certeza te ajuda, com certeza ajuda também. E aí E aí E aí E aí